Tem uma outra perguntinha aqui do Facebook também, eu posso tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo? Então, em relação, eu não sei se você estava falando da vacina da alergia, mas eu vou fazer um resumo a algumas vacinas, para que você possa entender. A vacina de alergia não tem problema nenhum, como eu havia falado, às vezes a gente precisa fazer extratos alergênicos separados, porque a interação dos extratos alergênicos pode levar justamente a uma dificuldade da vacina funcionar. Os extratos alergênicos, eles têm protease, muitas das vezes essas proteases digerem os outros extratos, então diminuindo a potência da vacina. Então, você fazer aplicações em locais diferentes, em frascos distintos de vacinas de alergia, não há problema nenhum, tá bom? Então, você pode fazer no mesmo dia, tentando dar talvez um intervalozinho de 12 horas entre uma aplicação e outra, mas pode ser no mesmo dia, até para você sentir se houve alguma reação colateral a determinado extrato alergênico e depois você aplica o outro e você vai poder saber identificar qual extrato alergênico causou reação colateral, se por acaso isso vir a acontecer, que é muito raro. É muito difícil quando a gente segue protocolos de aplicação de imunoterapia, protocolos internacionais, o paciente desenvolver reação, tá? É difícil acontecer, não é impossível, mas é difícil, tá? Em relação às vacinas imunizantes, então a gente tem algumas particularidades, né? A vacina imunizante, nós temos dois tipos, aquela vacina que nos protege de doenças, né? Protege contra gripe, pneumonia, meningitis e assim por diante. Nós temos dois tipos, as vacinas de vírus ou de germes inativados e as vacinas de germes ativados ou atenuados, né? Ativados, mas atenuados. Atenuados são aqueles germes que causam uma reação imunológica no seu organismo, mas sem causar doença, a grande maioria das vezes. Existem casos que os germes podem causar doença quando você tem uma condição clínica de imunidade baixa. Mas é muito raro isso também, com uma febre amarela, né? Mas se você aplicar as vacinas no mesmo dia, não há problema desde que não sejam vacinas de germes atenuados. Então assim, se você tomar uma vacina de germe morto, como uma gripe, uma pneumonia no mesmo dia, não há problema nenhum. Você não vai ter nenhum tipo de reação colateral. Mas a vacina de germe atenuado, você tem que dar um prazo. Perdão. Esse ar-condicionado, não sou muito bom de ar-condicionado, por isso que eu fiz alergia, né? Pra poder me tratar. Mas a vacina de germe atenuado, você tem que dar um prazo na aplicação dessas doses, porque quando você aplica a primeira vacina de germe atenuado, com o tempo você tem a produção de uma substância chamada interferongama. E essa substância interferongama, pra aquele germe, ele pode inativar a outra. Não é que vá fazer a mal a aplicação de duas vacinas, mas pode ser que uma delas não funcione. Então a gente orienta que o paciente, quando fizer o uso da vacina de germe atenuado, ele dê um prazo entre elas, pra que não haja a interação na produção do interferongama de uma vacina inativando a outra vacina. Agora você fazer vacina de germes mortos, múltiplas vacinas, não há nenhum problema, não há nenhum tipo de contraindicação, desde que você tenha locais acessíveis, disponíveis, né? O braço, a nádega, o vasto lateral, possa ser aplicado sem causar aquele incômodo também, porque algumas vacinas dão umas reações locais, então você ficar com um incômodo local é muito ruim, tá bom? Então não fique assustado se por acaso você tiver que tomar uma pneumonia, uma gripe, juntas. Isso não vai fazer mal nenhum, entendeu? Uma pneumonia, gripe, meningite também, dependendo do tipo de meningite, também não vai fazer mal. Ou seja, não há contraindicação, desde que as vacinas não sejam de germes vivos atenuados, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Um abraço!